Olá meu rapaziada seja muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Rota Vlogs, para quem ainda não me conhece, me chamo Jackson e falo diretamente aqui da Tóquio Kawasaki, multimarcazão né, Tóquio mesmo aqui na beira Rio tá, e olha só, vamos andar agora na ZX10 galera, com o escape diretão hein, a moto aí do nosso amigo Fabiano, vou dar um talento nela né, a motoca tá aí, toda equipada com amortecedor de direção, escape full né, tá com slide também, tem até um patinho ali, meu amigo cara fica deitado geral na motoca hein, olha o bar, olha o ronco disso galera, senta doido meu amigo, olha a reduzida, cara, escape é vida viu galera, doido para a minha moto caraca, vamos embora hein, peço a você que se você não for inscrito, se inscreva no canal, pois sempre vão trazendo esse tipo de conteúdo, viagens, passeios, upgrade de moto e a partir desse momento estamos fazendo um testezinho né, na ZX10, olha o escape galera caraca velho, o único defeito dessa moto galera, na minha opinião, é que ela não tem marcador de combustível né, se bem que tá marcando aqui fuel, acho que já tá na reserva, se eu não ficar no prego né, o outro rolê que a gente fez aí para a troca do irmão Firmino, nosso amigo Fabiano aí o dono dela, ficou no prego galera, faltou gasolina que nem se ligou, a moto não marca né, marca marcha aqui tudo, mas não marca gasolina hein, motorzão hein galera, motorzão 4 cilindros aí, freios brembro né, suspensão a gás, é isso aí galera, suspensão invertida a gás né, motor cachorro hein, a bolha aí já aquela bolhazinha fumei né, e chama atenção né galera, onde você para a galera fica prestando atenção, tô aqui com o C2 no bolso, para fazer a lubrificação da tração né, e vamos lá hein, caraca, esse ronco é animal hein galera, putz cara, que massa hein galera, vamos embora galera, abri aqui a viseira e até para o som ficar melhor um, cê tá doido um, cê tá doido um, cê tá doido ZX10, hein? Aqui chega, galera Vai ultrapassar os 300 km por hora, hein? Motor aqui é brutalidade total, hein? Escape diretão, passar na Federal, tchau Aqui, meu amigo, não tem perdão não, viu? Agora sim, meus amigos ZX10 finalizada, hein? A moto tá bem limpinha Parece moto zero agora Olha o brilho que a moto tá Já apliquei, fiz a lavagem detalhada, né? Limpando ela toda por completa Apliquei as proteções, revitalizei os pneus, né? Apliquei o verniz e motor também Pra deixar o motor protegendo aí por até 3 meses Contra a piste, oxidação, até sujeira mesmo, tá? Escape também fiz aquela proteção, né? Escape tem acabamento em carbono A moto é espetacular, hein, galera? Suspensão a gás, né? Showa Freios Brembo, né? Com dois pistões aí Quatro pistões, né? Cada pinça Freio top, hein, galera? Suspensão aí Invertida da marca Showa, né? Como falei Aqui já Tem um motocerouro de guidão Da marca Hollins A moto tá toda preparada, né? Tem essa asinha aqui, né? Pra melhorar A aerodinâmica da moto, né? Olha só A moto bem agressiva, né, galera? E pessoal, a moto gosta sozinha de andar Nem parece que pesa tanto, né? Bem que ela não Acho que não é tão pesada Vou até pesquisar um Sobre o peso dela, né, galera? Pileu aí Pileu usar em 190, né? Michelin Fiz a limpeza também Na tração E a lubrificação Apliquei o C2, né? Que é um Pra mim é um Melhor óleo que tem, tá, galera? Pra lubrificação e tração Da marca Motu, né? Esse danado aqui, ó C2, hein? Recomendo Melhor que o C4 Na minha opinião C4, ele espirra muito Sai melando tudo, tá, galera? E vamos embora, hein? Vou ali no posto Abaixo C Colocar ali combustível Pra levar ela pro dono, né? E, como falei O escape Diretão, hein, galera? Escape em titânio, né? Olha só A solda dele Bem bonitão, né? Esses caras E vamos embora, hein? Acompanha aí Que eu vou levar ela Pra o dono agora, né? A motoca Tá Só no cheiro, hein? Na reserva da reserva É isso aí, galera Vamos lá, né? Deixa lá Abastei a motoca agora A apresentação do painel dela O painel dela Tem aquele Analógico com Digital, né? Se bem que essa parte É analógica também, né? Do RPM aí Olha O barulho Tá ensurdecedor, galera Tá muito alto, velho Muito alto mesmo Valeu Tem que sair aqui de lado, né? Pra ela não arrastar Galera A posição que você fica De ataque, né? A posição bem Bem race mesmo Super projetado Pro Pro guidão, né? Desse jeito Não chega no posto não, hein? Vou dar uma aliviada Pra Pra chegar no posto, né, galera? Simbora, hein? Se inscreva aí No canal Rota Vlog Galera Sempre vem eu trazendo Esse tipo de conteúdo, tá? E vamos lá, hein? Matando aqui a vontade De andar na 4 cilindros Uma moto aí Muito potente, né, galera? Colocar pódio aqui 100 reais Vamos ver quantos vai dar, né? Quantos litros vai dar Olha aí Tá 8,99, né? Gasolina Olha aí Deu 11 litros Ela era 100 reais É Ficou meu tanque aí, né? Pena que a motoca Não marca, né? Mas Vamos lá, né? Aí Pelo menos a luzinha Do Ful Ela acabou Apagou, né, galera? E é isso aí Vamos entregar a moto Lá pro Fabiano Simbora, hein? Bota agora Pronta pro rolezinho Final de semana, né? Lavadinha Lubrificada, né? Abastecida E é isso aí, galera Pega aqui a avenida Beira Rio Deixar a moto lá na Tóquio Kawasaki Beira Rio, né? Vou até fazer um vídeo Lá com o Henrique Filma nas motocas Pra vocês Que lá eu não filmei ainda, né? Só na mão, hein, galera? O cara com a motozinha Só quer saber De acelerar, hein, galera? Não, cara 이야기 Vou até's aí E aí Lá pro Lá pro Lá pro Lá pro Perdi o C2, ó, velho Tava no meu bolso Vou atrás, hein? E o C2 é de Fabiano, galera Eu tenho que achar esse C2, tá novinho, velho A saga agora é de encontrar o C2, né? Vou Caramba, a diferença é imensa, galera De postura, né? Maneabilidade é outra coisa, né, velho? Ciclística A tag é bem mais confortável, né? É uma moto crossover, né? É uma moto 100% esportiva, né? Vou fazer esse mesmo trajeto Pra achar esse Esse C2 de Fabiano, hein, galera? Tem que entregar o brother aí, né? Se eu não achar, eu tenho que comprar um É isso aí Vamos embora, hein? Deve ter sido na beira rio aí A salada que eu dei Se alguém não achou, né, galera? Tem que se ligar no meu bolso aqui É ruim demais Tava cheio de coisa aqui Chave de moto Ainda bem que foi a latinha, cara Se fosse a chave, eu teria me ferrado, hein? A chave da tag codificada Tá com a chave lá do escritório Enquanto eu passei por aqui Mas acredito que foi na beira rio, hein, galera? A moto tem muita força Com a aceleradazinha que eu dei A bicha jogou longe a latinha, hein? Já tô procurando, hein? Simbora! Eu acredito que foi na beira rio ali, hein? O motoqueiro avisou ali da porta Putz, que merda, hein? Que merda, o fim, merda Abriu o sinal Pronto, deve ter caído por aqui Quando acelerei, hein? Alguém já deve ter pego Com certeza Vou aqui na manhã do gato Ó aqui, estourou, velho Putz, que pariu Estourou, ó Perdi o C2, velho Estourou a latinha Que merda, hein? Pois tá, galera Vou encerrando por aqui Vou comprar um pra ele Espero vocês no próximo vídeo Um forte abraço Fiquem com Deus E falou, galera Valeu! Tchau Tchau Tchau, tchau